Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu trago opiniões dos jogadores sobre o Avaquim Life um compilado geral de tudo que vocês vêm comentando sobre o jogo aqui dentro do canal e coisas que o jogo poderia fazer pra melhorar. Antes da gente começar esse vídeo, então já vai deixando seu curtir aí embaixo se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Não tô gravando muito aqui no canal, eu tava investindo mais no YouTube Shorts mesmo mas eu acho importante gravar esse vídeo aqui porque ele é um compilado das opiniões de vocês eu abri uma postagem lá na aba comunidade perguntando pra vocês o que vocês acham que o jogo poderia fazer pra melhorar até porque eu acho que assim como eu, é um jogo, o Avaquim Life no caso, que a gente tem um carinho muito grande por ele esse jogo me proporcionou coisas muito boas dentro aqui do YouTube, dentro do jogo em si, né, amizades eu conheci muita gente por causa desse jogo, então é um jogo que eu tenho muito carinho e é um jogo que eu quero continuar jogando e continuar, assim, criando conteúdo sobre ele mas vocês sabem, né, que tá um pouquinho complicado de fazer isso então foi por isso que eu abri lá a postagem na aba comunidade pra falar um pouco com vocês sobre isso e qualquer opinião que vocês tiverem pode deixar aí nos comentários também, tá? A aba comunidade, essa postagem que eu fiz, tá com 49 comentários então não vai dar pra falar de tudo que vocês falaram lá mas eu separei aqui uns comentários que tinham mais likes, assim, que acabam que são as opiniões mais das pessoas mesmo primeiro comentário aqui da Emily Silva, ela colocou o Avaquim podia voltar com os conjuntos de animação de avacões o XP da casa quando pega diamantes abaixar o preço das coisas da loja porque é um preço ridículo ter mais eventos interessantes e não como o Halloween ou o Natal do ano passado, né, 2022 principalmente tirar esses anúncios até pra voltar pra página inicial aparece eu jogo há 6 anos Avaquim e fico muito triste em ver como ele foi piorando o decorrer dos anos espero que um dia o jogo volte como era antes esse é o lance aqui da Emily que eu acho que acontece com muita gente eu vou fazer 4 anos de conta, na verdade eu já fiz 4 anos de conta do Avaquim então, assim, ver o jogo do jeito que tá agora me dá uma tristeza muito grande eu acho que o principal ponto aqui dos comentários é os eventos os eventos ano passado, assim, foram muito fracos e não tinha muita coisa pra fazer sem pagar então isso é um problema muito grande e os anúncios, gente, atrapalham demais eu entendo o lance dos anúncios mas, assim, por exemplo, pra eu gravar vídeo em evento e aí eu ficar entrando em sala toda hora e toda hora tem um anúncio, me atrapalha demais e pagar pra tirar isso não sei se é a coisa mais interessante do mundo porque a maioria dos jogos, assim, grandes, né não tô falando de jogo pequeno, mas jogo grande não tem anúncio pra você entrar nas salas então eu acho que isso é uma coisa que eles colocaram no jogo que não foi uma coisa muito boa que eles fizeram e que tinha que tirar, sim principalmente o lance dos anúncios aqui eu acho uma coisa importante e o dos eventos, dos conjuntos de animações a gente comenta mais pra frente o próximo comentário é do Nathan Gomes pra mim deveria focar nos gráficos e correção de bugs principalmente com os vestidos longos que bugam muito também nos preços das moedas lançar coisas com avacões e se for manter os crowns pelo menos de um jeito mais fácil de conseguir a moeda o lance dos gráficos é uma coisa que eu acho que a gente comenta desde sempre desde que eu comecei a jogar claro que a gente teve evolução nos gráficos evolução nos itens a gente percebe dos itens antigos e dos itens de agora que são bem melhores mas tem muita coisa que eles podiam fazer de gráfico pro jogo ficar mais bonito assim, sabe? uma coisinha mais interessante esse dos gráficos eu concordo demais os bugs também com algumas roupas tem vestido que é impossível de usar porque simplesmente não fica bom com nenhum conjunto de animação então são pequenos detalhes ali que eu acho que o jogo deveria investir também aqui o comentário da Graciela ela falou toda época festiva ter evento o novo lunar seria top uma insígnia relacionada ao animal desse ano o coelho uma coisa dos eventos também né gente, o que move o jogo assim o que faz as pessoas terem muita vontade de jogar principalmente no momento que comprar as coisas dentro do jogo não tá muito bom é evento e se os eventos não forem bons as pessoas não vão ter vontade de jogar por exemplo, ano passado o Halloween e o Natal eu quase não joguei porque basicamente o evento foi voltado pra comprar coisa eu não conseguia comprar nada de Halloween nem de Natal porque tudo veio em Crowns e eu não tinha dinheiro pra gastar com isso e o evento tava muito fraco em si pra eu gravar um vídeo sobre então eu acho que eles deviam voltar e investir bastante nos eventos fazer coisa que seja mais acessível pras pessoas realmente conseguirem jogar e fazer com que a gente consiga ter coisa no jogo pra fazer porque se tudo o que a gente for fazer no jogo for com base em dinheiro de verdade não dá muito certo né gente até porque eu sei que é uma diversão assim e diversão às vezes tem gasto né todo tipo de entretenimento que a gente tem tem gasto se a gente vai assinar tipo uma Netflix um dia os neipulas da vida aí a gente vai ter gasto né se a gente sai de casa e prende um cinema a gente vai ter gasto eu entendo isso mas muito gasto também não dá certo né e enfim toda a situação financeira aí tá um pouco complicada e ficar investindo em jogo às vezes não é uma coisa que as pessoas vão fazer então eu acho que movimentar mais os eventos do jogo seria uma coisa realmente muito boa pra fazer o Doug comentou queria que tivesse mais opções no menu de personalização eu sempre quis fazer uma vaquinha asiático e também os itens poderiam ser um pouco mais coerentes com a ilustração na foto aparece tudo bonitinho e quando eu coloco no meu boneco ele fica parecendo um torrinhão eu gostei dessa palavra é isso eles tinham que melhorar na parte gráfica e trazer mais etnias pro jogo essa parte de personalização do avatar eu super concordo eu sei que tem gente que fala assim ah Isa mas se eu colocar por exemplo avatar gordinha avatar baixinha avatar não sei o que não sei o que lá vai ter bullying no jogo tá eu entendo esse argumento gente mas eu acho que ele não pode ser um argumento que prevaleça o fato da diversidade dentro do jogo entendeu então uma pessoa que ela é gorjinha e ela quiser fazer o avatar dela do jeito que ela é na vida real eu acho que ela tem que ter o direito de fazer entendeu e eu acho que é muito mais importante a questão da representatividade e da visibilidade que do bullying em si eu não acho que teria tanto problema assim com esse tipo de avatar no jogo a ponto de realmente virar um negócio incontrolável então eu acho que a questão da representatividade no jogo de avatares diferentes é muito maior do que qualquer problema que isso possa trazer e outra coisa também a questão dos gráficos né que já foi comentado esse negócio das imagens das miniaturas é muito real eles tinham que investir mais nessa parte gráfica porque a gente vê principalmente das tatuagens isso eu acho que é uma coisa que acontece muito, muito, muito com as tatuagens a gente vê a foto da tatuagem linda aí a gente vai para o avatar tá tudo sem definição e fica tudo borrado então isso é uma coisa muito importante até porque os itens agora estão muito caros e item caro que não fica bom no avatar é muito problema próximo comentário é da Jula Avinha ela colocou remover os crossbows era uma boa divulgação bem eficiente deixar a gente construir casas com parede, piso, teto, etc acho que não precisaria diminuir o valor das coisas e sim aumentar a quantia da roleta fazendo os jogadores a entrar todos os dias evento com itens antigos com tarefas legais a cada 24 horas isso faria aumentar a quantidade de pessoas criar um sistema mais eficiente sobre o jeito que a Vaquim se teletransporta isso é questão da casa eu acho esse negócio de trazer um pouco mais de realidade para a construção das casas para o Vaquim em si seria uma coisa muito interessante e um ponto interessante que ela falou aqui que não precisaria necessariamente diminuir o valor das coisas e sim dar mais oportunidade para os jogadores conseguirem pegar isso de graça e eu acho que faz sentido sabe porque se você tem a oportunidade de pegar o item de graça mesmo que demore um pouquinho mais você vai ter vontade de entrar no jogo para pegar aquilo então o que está acontecendo no jogo agora é que a gente está basicamente sem possibilidade de comprar nada porque as coisas estão muito caras mas se tivesse a possibilidade de ganhar por exemplo crowns ou ganhar mais vacões as pessoas se motivariam a entrar mais no jogo e movimentariam isso então concordo muito com a Ju nesse ponto e o lance dos eventos novamente tarefas legais frequência de tarefas para a gente realmente ter vontade de jogar o jogo próximo comentário do Fagner Dias seria bem legal se eles votassem a conversão de 20 por 10 assim jogadores novos poderiam fazer um bom dinheiro porque para conseguir o XP para passar de nível precisamos de diamantes e diamantes encontram em casa a maioria das casas estão custando 4 preços de uma asa eles também poderiam colocar menos lançamentos em crowns poderiam tirar os anúncios do jogo que está muito complicado imagina para os criadores de conteúdo do jogo ou tem que assinar o VIP ou ficar comprando produtos para ficar sem propaganda creio que se eles mudassem essas coisas melhoraria um pouco o jogo aqui novamente a questão da oportunidade para as pessoas comprarem os itens dentro do jogo e a questão dos anúncios também que eu acho muito importante as coisas são muito caras o negócio do XP para passar de nível também está pior a gente conseguiu passar de nível muito mais fácil agora está muito mais complicado e para comprar a coisa para passar de nível também está muito caro a questão dos criadores de conteúdo também né gente porque a gente é meio que jogado aqui em relação ao jogo e enfim eu acho que é uma coisa que eu concordo demais já foi um comentário que foi colocado ali nessa opinião em outros comentários mas a questão do café eu acho muito importante porque as coisas estão muito mais caras do jogo e o café não está mais convertendo tanto eu sei que o café parou de converter a 20 por 10 por causa lá daquela época do vento adorado mas agora gente que as coisas já vão começar custando super caro não tem por que deixar o café ruim sabe podia voltar com a conversão de 20 por 10 porque as coisas estão bem mais caras então não ia fazer tanta diferença assim e para a gente fechar um comentário do Matheus Rezende de lançar mais conjuntos de animação para vacões no Halloween quase não teve conjunto para vacões acho que nem teve esses crowns para mim estragou o jogo porque a ideia inicial para eles era trazer itens de pagode para um preço mais acessível e não trazer todas as novidades em crowns e só uma ou duas em vacões ano passado realmente não teve conjunto de Halloween para vacões não teve item novo de Halloween para vacões inclusive foi uma coisa que eu comentei ano passado porque o Halloween é o meu evento favorito do jogo e eu simplesmente não comprei nada e foi uma coisa muito frustrante para mim no Natal também eu nem participei porque assim o pouco que eu entrei era tudo de crowns as coisas que estão voltando para vacões só voltando por 7 ou 8 mil vacões o negócio que era sei lá 600 então isso é um problema mesmo e a ideia da crowns novamente né gente que eu já tinha comentado com vocês que a ideia era trazer item de pacote e quando lançou eu achei muito legal mas a gente já tinha conversado né que estava com medinho aí de virar uma grande bagunça e só lançar item em crowns e é o que aconteceu então eu acho que eles precisam muito policiar como que eles estão fazendo esses lançamentos enfim gente esse foi o vídeo um geralzão das opiniões aí espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de deixar essa curtida aí embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho e qualquer opinião que vocês tiverem pode deixar aí nos comentários tá como eu disse essa postagem que eu fiz teve mais de 40 comentários teve 49 comentários então não deu pra trazer a opinião de todo mundo aqui eu quis fazer um geralzão mas se você tiver uma opinião diferente ou quiser ressaltar alguma opinião nesse vídeo pode deixar aí nos comentários que a gente conversa fechou? e é isso muito obrigada por assistir esse vídeo aqui um beijão adoro a vocês e até o próximo